Fala leitores, tudo bem com vocês? Sou o Maílcio Coelho e esse é o Grudando os Livros e hoje vamos abrir a nossa caixinha da TAG e ver o que a TAG preparou para os seus leitores associados da TAG. Então vamos descobrir a surpresinha que tá na TAG hoje? Vamos lá? Então agora vamos descobrir o que tá aqui dentro da caixinha. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Olha, vem uma sacola. O que é isso? É isso mesmo. É uma bolsa, gente. É uma bolsa da TAG. Que bacana. Olha, que legal. Uma bolsa literária da TAG. Bacana. E agora vamos ver o nosso livro. Vamos tirar a caixinha aqui. Vamos lá. Bom, aqui tá o box. Sempre muito bem feito. Título. Como é, tem uma boa qualidade. É muito bacana. A edição. A edição, como sempre, leitores sempre de capa doura. Bacana, só com caminhos para a liberdade. O marcador. Muito bem feita. O material do marcador, gente, é sem igual. Vamos dar uma foliada nele aqui pra gente ver se dá pra ver alguma coisa. Deixa vocês verem um pouquinho a sinal pra você aqui, ó. Ó lá. E show, show. E vamos ver agora a revistinha da TAG. A revistinha que eu gosto muito dessa revistinha. Opa, esse material aqui é bem diferente da outra, hein? Bacana. Bom, vou pedir ajuda de vocês, leitores, porque... Eu tô vendo várias ideias aqui com a caixinha da TAG. Que realmente é boa pra fazer, porque, gente... Elas são muito lindas. Dá mó dó de jogar fora. Agora eu tô precisando de algumas ideias pra... Pra mim fazer a caixinha da TAG, né? Fazer uma coisa bem legal. Uma delas é fazer um inbox. Fazer um inbox. E fazer um brinde bem legal pra fazer sorteio aqui no canal. Revestir ela, lógico. Não usar a marca da TAG, né? Só vou pegar a caixinha. Fazer alguma coisa do tipo artesanal. E mandar, né? Pra algum leitor. Bem legal no canal. Então, logo, logo eu vou pensar nisso, de fazer um sorteio. Então, assim, pegar uma edição. Fazer, tipo, que nem a TAG. Mais ou menos parecido. Não. Não, não. Vamos, pô, colocar vários livros lá, né? Bom, gente. Vamos aderecer essa ideia, porque eu não pensei direito. Só falei aqui no vídeo. Então, isso não rola, né? Bom, gente. Então, essa é a TAG. Caixinha. A revistinha da TAG. Marcador. A edição do livro. Linda. A sacolinha, que é o brinde da TAG. Muito bacana essa sacolinha. E a nossa caixa, gente. Então, bom, leitores. É isso aí. Essa foi a TAG de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meio de abril. Bom, eu já escolhi minha próxima TAG que eu vou ler. Pra quem assistiu o meu último vlog, sabe que eu tô bem apertado, né? Na questão literária. Tá difícil pra mim ler. Eu tô trabalhando bastante, graças a Deus. Então, assim, eu tô muito cansado e muitos... E sem tempo para ler, leitores. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É. Eu espero logo, logo trazer uma resenha aqui da TAG. Até agora eu já tô na sétima edição da TAG. Não trouxe nenhuma resenha para o canal ainda. Mas não quer dizer que eu não tô tentando, gente. Então, tô amando todas as edições. Agora eu quero realmente me aprofundar no conteúdo da TAG. Eu já li todas as revistinhas. Todas elas me chamaram a atenção. Gostei muito do trabalho. Então, é isso aí. Tá bom, pessoal? Bom, leitores. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da minha TAG. E desculpa esse lenga-lenga que eu falei. Tentei dar uma ideia. Ficou... Bom, gente. É isso aí. Tá bom? Tentei dar uma ideia.